Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desses mini coelhinhos. Ele pode ser usado como ímã de geladeira ou para aplicação. Não é uma criação minha, eu fiz através de uma foto que eu vi lá no Pinterest. Porém lá ele não tem essa boquinha que eu fiz aqui e nem a cenourinha. Aí eu fiz aqui com a cenourinha e fiz esses detalhes aqui dele. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Então peço a você que não for inscrito, se inscreva no canal. Você que for inscrito, eu agradeço desde já. E que vocês deixem aí o comentário de vocês. Deixem o joinha, porque ajuda muito no crescimento aqui do canal. Todas as vezes que vocês deixem o joinha, o YouTube entende que você está gostando. Do meus trabalhos. E eles passam o meu vídeo para mais pessoas. Então esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Vamos lá a nossa lista de materiais. Em seguida o nosso passo a passo. Para fazer o meu coelhinho, eu vou usar bem pouquinho material. É apenas sobrinha. Vou usar aqui sobrinha de linha na cor laranja. Vou usar na cor rosa. Vou estar fazendo a boquinha dele. Na cor verde. O amarelo ouro. Que eu vou estar fazendo o meu coelhinho. O isqueiro. Um olhinho. A agulha de costura. A minha agulha de crochê 1,75. A tesoura. E a cola quente. Para estar colando o olhinho. Com vocês os materiais. Agora vamos lá o nosso passo a passo. Eu vou iniciar aqui com a minha linha amarelo ouro. Fazer aqui 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas. Fecho na primeira com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer 18 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas. Eu tenho que ter um total de 18 pontos altos. Fiz aqui os 18 pontos altos. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir agora. 1, 2 correntinhas. Laço a linha na agulha. Veio no próximo. Vou fazer aqui meio ponto alto. Laço a linha na agulha. No próximo eu vou fazer 3 meio ponto alto. No mesmo espacinho. 1, 2, 3. Agora vou continuar aqui, ó. Agora vou fazer ponto baixo. 1, 2, 3 pontos baixos. 1 em cada ponto. No próximo, mais um ponto baixo. Aqui eu vou subir 6 correntinhas. Subi 6 correntinhas. Volto na primeira. Faço um ponto baixo. Agora eu vou voltar fazendo ponto alto. Até chegar na última correntinha. Chegou na última correntinha. Agora eu vou no próximo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui a primeira orelhinha. Fiz o ponto baixíssimo. Vou subir 6 correntinhas. Volto na primeira. Faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha. E agora volto fazendo ponto alto. Até chegar na última correntinha. Fiz aqui o meu último ponto alto. Vou no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Finalizei aqui. A minha segunda orelhinha. Agora que eu vou fazer ponto baixo. Fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Aí aqui ó. Vou contar. Um. Dois. Três. Quatro. Aí eu venho nesse próximo aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui faço três correntinhas. Ó. Já vou no próximo. Já vou fazer dois pontos altos no mesmo espacinho. No próximo. Dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Nesse último. Dois pontos altos. Chegou aqui ó. Eu faço três correntinhas. Viro o trabalho. Aí aqui eu já venho e já faço. Ó. O ponto alto. E aqui eu volto fazendo dois pontos altos. Pra cada ponto. Até chegar aqui no final. Cheguei aqui no finalzinho ó. Onde tem as três correntinhas. Que a gente fez pra virar. Eu vou fazer só um ponto alto. Aqui eu já vou fazer três correntinhas. Vou virar. Agora eu vou tá fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer até eu ter um total de onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Fiz aqui meus onze pontos altos. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. E mais três pra virar. Uma, duas, três. Agora eu vou virar ó. Aí aqui eu vou contar. Uma, duas. Vou deixar essas duas aqui livre. E vou entrar nessa aqui ó. E eu vou fazer o meu ponto alto. Pronto. Agora nessas duas aqui eu faço um ponto alto em cada. Chegou aqui ó. Já entro. E já volto fazendo meus pontos altos. E aqui vai ficar o pezinho dele. E eu volto fazendo ponto alto até no final. Ponto alto sobre ponto alto. Depois a gente vem aqui ó. E a gente ajeita aqui. Tá vendo que ele é feito da frente pra trás ó. Aqui é a parte de trás. Vamos chegar até no final fazendo ponto alto. Essa é a última carreira. Aqui ó. Vou entrar aqui nas três correntinhas e fazer o ponto alto. Fiz o meu último ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou cortar. Assim ó. Assim ó. Vai vir aqui ó. O finalzinho do ponto alto. Aqui eu vou fazer três correntinhas. E aqui dentro do ponto alto eu vou fazer quatro pontos altos. Fiz um. Dois. Três. E quatro. Aí eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui ó. Fazer o ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar. Puxar aqui a linha pra trás. E vou arrematar aqui ó. Junto com essa ponta aqui. Ficou assim. Agora que a gente vai fazer a boca dele aqui ó. Eu vou entrar aqui ó. Quando a gente fez os três pontos, meio ponto baixo. Vou entrar no primeiro ó. Daqueles três. Com a minha linha rosa. Eu vou puxar aqui ó. Aí eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a linha na agulha. Vou vir no próximo. Puxar. Agora eu vou fechar os dois juntos. Aí eu vou voltar no mesmo espacinho e fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora eu vou puxar aqui pra trás. Pra arrematar a linha aqui atrás. Agora eu vou fazer a cenourinha. Então assim ó. Agora a gente vai fazer a cenourinha. Vou laçar aqui ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí ó. Vou voltar aqui na primeira e vou fazer três pontos baixos. Laço a linha e agora eu vou voltar fazendo meio ponto alto até chegar aqui ó. Quando tiver faltando uma, aí eu vou parar. Fazer um. Dois. Três e quatro. Agora na última eu vou fazer três pontos baixos. Agora eu vou pro outro lado ó. Já entro aqui e já faço meio ponto alto. Assim eu vou voltando até chegar lá onde eu fiz os três pontos baixos. Chegou aqui onde eu fiz os três pontos baixos ó. Vou entrar aqui. Laço a linha. Fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar. Assim. Já fiz aqui o arremate ó. Nas minhas linhas. Agora eu vou vir aqui com a minha linha verde ó. Bem de meinho aqui. Pode ser em qualquer um dos lados. Quando a gente fez os três pontos baixos. A gente vai entrar ó. Com a linha verde. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer três vezes. Cinco correntinhas. Volto no fio aí cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Volto ó. Um ponto baixo. No último eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou puxar a linha. Agora eu vou puxar lá pra trás. E vou arrematar. Assim. Agora eu vou vir com ela aqui. Vou costurar ela aqui ó. Deu um nozinho aqui ó. Aí eu vou colocar ela aqui. E vou dar uns pontinhos. Aqui atrás ó. Vou pegar só um pouquinho atrás. Pra não ficar aparecendo em cima. Ó. Como ficou esse. Aí aqui eu vou... Misturar aqui. O acabamento fica bem feito. Tá pronto aqui ó. Agora eu vou aqui e colar o olhinho. Tá pronto aqui ó. Ficou assim. Já tenho esse outro daqui ó. E ficou assim. E esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Mais esse passo a passo. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. E não esquecendo. Se vocês for usar como imã de geladeira. Só vocês virem aqui atrás. E colar a pedrinha de imã. Até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. E colar a pedrinha de imã. 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 Obrigado.